O avião que estava previsto para chegar aqui por volta das 3 e meia da tarde foi chegar aqui quase 18 horas, quase 6 horas. Foi exatamente o momento em que o primeiro paciente desceu da aeronave. A situação que nós vemos agora é a seguinte, estão aqui os técnicos do SAMU, enfermeiros, médicos, todos posicionados. Esses pacientes ainda estão ali na aeronave da Força Aérea Brasileira. Eles estão passando por uma triagem e à medida que essa triagem é feita, eles vão saindo. Inclusive a gente está vendo agora um paciente descendo, ele vai ser colocado numa maca, levado para uma ambulância. Essa triagem é justamente para saber qual a gravidade que esse paciente está. Já que são cerca de 3, um pouquinho mais de 3 horas de viagem, isso pode fazer com que o paciente se destabilize durante esse voo. Por isso eles fazem essa verificação e aí de acordo com o estado de saúde dele, ele é redirecionado para uma ambulância de suporte avançado ou então uma unidade de suporte básico. Em seguida, isso vai ser feito com os 14 pacientes que chegaram. Inicialmente estavam previstos 18 pacientes, mas vieram os 14. Então depois que é feita essa triagem, cada um vai para as ambulâncias e aí sim que vão para o hospital das clínicas. A previsão de chegada lá no hospital é de aproximadamente 10 minutos aqui do aeroporto até a unidade de saúde. O que vai acontecer quando chegar lá? Esses pacientes, eles vão ficar na UTI, vão ficar por um tempo lá, vão ser avaliados. Depois, aqueles que estiverem em melhor condição de saúde, eles vão para a enfermaria, obviamente com todo o suporte. Os outros ficarão internados na UTI até evoluírem. A gente percebe essa movimentação, olha só, tirou ali o primeiro paciente, ele já foi colocado numa ambulância e aí vai seguindo a fila, né? De acordo que o paciente é liberado, de acordo que esse paciente é avaliado, vai seguindo a fila, vai havendo essa liberação, né? Depois que esses pacientes, pelo menos uma informação extra oficial, que esses pacientes forem se recuperando, que não tiverem mais Covid, eles retornam para Manaus, né? Aí provavelmente num voo normal, já que não oferecem nenhum risco para a saúde. Então, Fred, a imagem que nós temos é essa aqui. Volto com você, estou à disposição caso queira perguntar alguma coisa. Exatamente. A gente está com a Revana ao vivo no aeroporto, como você pode acompanhar, o momento em que esses pacientes, eles vão deixando esse avião da Força Aérea Brasileira para serem encaminhados, como a Revana deixou muito claro ali, fazendo esse percurso até o hospital que vai receber esses pacientes. O que a gente está vendo aí é justamente esse momento de triagem. Os pacientes, eles vão descendo aos poucos, de um a um. Esse momento de triagem, ele é muito importante para que a equipe médica que vai receber esses pacientes tenha aí um direcionamento melhor qual que é o estado de saúde desses pacientes. A Revana disse que esse avião, ele estava com a previsão para chegar em Goiânia às 3 da tarde, mas chegou exatamente às 18 horas, um pouco de atraso, o que é normal. Até porque a gente sabe que nesse tipo de transporte, uma logística é totalmente diferente à logística. E desde cedo que a gente está acompanhando essas ambulâncias do SAMU, inclusive dos bombeiros também aí no local. Fred, como que esse transporte é feito? A Revana disse ali muito bem, 10 minutos, é justamente porque há uma escolta acompanhando esses pacientes para que o trânsito flua normalmente, para que os veículos consigam andar com maior velocidade e esses pacientes cheguem então ao seu destino aqui em Goiânia, que é o hospital. Detalhe, não é só para a capital de Goiânia que esses pacientes estão vindo, olha lá, os bombeiros também, junto com a equipe de SAMU. Cada hora vai uma viatura para pegar um desses pacientes. Outros estados também vão receber esses pacientes. Eu volto com a Revana, a Revana que continua acompanhando. Revana, é um trabalho, como a gente está vendo aí, um pouco mais demorado, justamente por causa dessa triagem, né Revana? A gente percebe que cada paciente, ele é tipo que entrevistado antes de descer da aeronave. Há todo um trabalho um pouco mais lento a ser feito, não é isso? Exatamente, Fred. O Cleiton, você está conseguindo pegar o paciente ali? Ali a gente está vendo a dificuldade que é para esses pacientes descerem da aeronave, né? Tudo com muito cuidado, porque esses pacientes, obviamente, além de estarem debilitados, eles acabam tendo aí o desgaste da viagem, né? São cerca aí de aproximadamente três horas, três horas e meia de viagem. E aí aqui também, só aproveitando para mostrar, Cleiton, mostra aqui também, por favor. Tem viaturas também dos bombeiros para dar esse suporte, né? À medida que forem sendo utilizadas, essas outras viaturas também vão ajudar nesse transporte. A princípio, seriam cinco pacientes nas ambulâncias dos bombeiros e o restante, os outros nove, nas ambulâncias do SAMU. Então, nesse período todo que eu estou falando, vocês podem ter noção aí da demora, né? Foi o tempo que gastou para o paciente ser colocado na maca e agora que ele vai, aliás, ele ainda está ali sendo preparado para poder, agora sim, deitar na maca e aí sim seguir para essa ambulância. É um procedimento muito demorado, Fred, lembrando que tem a previsão, até a última informação que nós tivemos aqui, é que vai chegar um outro grupo de pacientes, né? Com a previsão de saída lá de Manaus, essa previsão inicial seria agora às seis horas da tarde, portanto, chegaria aqui, se essa previsão realmente se confirmar, ali por volta das nove, dez horas da noite, né? E aí é o mesmo trabalho, paciente por paciente, fazendo essa avaliação e aí, à medida que eles vão tendo essa autorização, a gente pode observar que tem equipamentos ali, nessas marcas, né? Algumas têm até cilindro de oxigênio, esses pacientes vieram na aeronave com oxigênio e aí, quando chegarem, depois desse transporte, chegarem lá no hospital das clínicas, novamente, continuam da mesma forma, na UTI, com oxigênio, até avaliação completa para ver se eles estão estáveis. E aí, sim, tem aquela divisão que eu falei inicialmente, né? Ou vão para a enfermaria, ou então aqueles com estado um pouco pior vão ficar internados na UTI. A gente observa que continua bastante lento, então, assim, pelo horário de chegada, 18 horas, já são 15 minutos nesse trabalho, ali aproximadamente 3, 4 pacientes foram retirados até agora. Então, é um processo que vai demorar bastante, Fred. Então, a gente acredita que pelo menos uns 40 minutos aí, se seguir aí dessa forma, ainda vão até que esses pacientes sejam levados lá para o hospital das clínicas. Volto aí com você. Ô, Revana, eu tô observando aí que parece que o tempo tá meio fechado aí, né? A equipe tem essa preocupação também, já que é um processo muito lento para que esses passageiros, eles desçam. Então, se o cinegrafista puder acompanhar, olha lá atrás, parece que o tempo tá um pouco fechado. Tem aí uma expectativa de chuva? A equipe pensou nisso, Revana? Sim, Fred. Inclusive, tava todo mundo bastante apreensivo, porque pouquinho tempo antes da aeronave chegar, o céu aqui tá ficando cada vez mais escuro e teve, inclusive, até uma chuvinha leve, um chuvisqueiro, na verdade. Mas, por sorte, quando o avião pousou, esse chuvisqueiro parou, tá tudo colaborando para que esses pacientes consigam aí serem colocados nas ambulâncias de forma segura. Porque, realmente, se tivesse chovendo, né, ia ser uma operação muito mais complicada. Não tem como a ambulância encostar ali e o paciente já entrar, né, na maca direto para elas. Pelo menos, a forma com que elas foram colocadas aqui, o planejamento que foi feito, é dessa forma, né? Tem avaliação, o paciente, ele é ajudado a descer ali pelas escadas da aeronave, já tem ali a maca esperando e aí, sim, ele já é direcionado para a ambulância correta, né? Seja a unidade de suporte avançado ou seja a unidade de suporte básico. São três médicos do SAMU fazendo essa avaliação, tem também os médicos que vieram no avião da Força Aérea acompanhando esse grupo. Então, é uma equipe imensa. Lá no Hospital das Clínicas, a informação é que foram recrutados cerca de 80 profissionais para poder fazer o trabalho para cuidar desses pacientes, né? Aqui também, a equipe grande do SAMU, a equipe grande dos bombeiros, uma mobilização. Tem muita gente perguntando, questionando, né? Nossa, pararam as viaturas para poder fazer esse resgate? A informação que nós tivemos é que as viaturas do SAMU vieram para cá e outras dos bombeiros foram colocadas para dar suporte no lugar delas, né? Então, assim, as unidades do SAMU mais preparadas para poder atender esses pacientes da forma necessária, caso algum tenha alguma piora. E as outras dos bombeiros também estão preparadas quanto estão nas ruas, preparadas para poder fazer os outros atendimentos. Algumas viaturas também já estão saindo porque eles já perceberam que as que estão aqui são suficientes para poder fazer esse transporte. Então, não tem razão delas ficarem aqui. Depois que todo esse transporte for feito, caso haja realmente a confirmação desse novo grupo chegar aqui, por volta aí das 9, 10 horas da noite, todas as ambulâncias já terão passado por uma limpeza, por uma desinfecção. Todo mundo troca ali as roupas, os paramentos. Aí faz novamente a operação desde o começo até a chegada desses pacientes no hospital. Fred? Olha, a gente está percebendo, você que está em casa, eu vou continuar com a Revana aqui, porque é muito importante a gente deixar aqui bem claro que desde o começo da pandemia, isso bem ali depois do dia 18, 19 de março, os jornalistas em todo o Brasil e muitos profissionais, como os profissionais de saúde, não pararam de trabalhar um dia sequer. Então, quem faz esse tipo de cobertura, como é o nosso caso, o caso da Revana, que está lá agora, por exemplo, é uma cobertura realmente que mexe muito com a gente, principalmente de estar perto do paciente, de acompanhar, de saber que pode contribuir, levando informação para as casas das pessoas, para você que está em casa acompanhando a gente. O nosso trabalho é esse, é levar a informação, porque a informação, naturalmente, ela também salva vidas. Agora, Tayroni, eu não posso deixar de fazer essa observação, meu irmão, porque eu acho que quem está em casa também observou. Não sei se vocês viram ali, não sei se está correto, eu acredito que não, mas o médico, até porque ele está com o negócio estetoscópio no pescoço, ele está usando, nem usa luva. E eu prestei atenção, Tayroni, me desculpe, mas o cara passou a mão no olho três vezes, tendo contato com o paciente. Muitas vezes, na febre do trabalho, acaba esquecendo de paramentar de forma correta. Mas a gente está vendo aí o momento que o avião chega, olha lá, outro paciente descendo nesse exato momento, são imagens ao vivo do aeroporto, aqui da capital, com o avião da Força Aérea Brasileira. E, Revana, a minha pergunta que eu faço para você agora, minha irmã, que está aí perto, sentindo o calor de todo esse movimento, como é que fica? Como é que você está, Revana, acompanhando tudo isso, fazendo parte da história? A emoção que você sente fazendo parte dessa história, estando tão perto de tudo isso, para levar de uma forma clara, bem segura, essa informação para a casa das pessoas? É, Fred, é assim, vou ser sincera com você, embora a gente está com uma distância segura, né? Não deixa de dar um pouquinho de medo, né? Obviamente, todos os pacientes estão com máscara, né? As equipes ali médicas estão todas preparadas, mas não vou dizer que a Covid assusta bastante a gente, né? No entanto, é um momento muito importante de Goiás estar podendo fazer isso, né? De estar oferecendo essa ajuda para esses pacientes, que se permanecessem lá em Manaus, poderiam até morrer diante da falta de oxigênio. Por mais que se tenha enviado oxigênio para lá durante o final de semana, essa ajuda que está sendo oferecida aqui no Estado, é extremamente importante para poder desafogar o sistema de saúde de lá. E a gente vê que os pacientes, né? Alguns que estão chegando, eles estão bem, estão conversando, né? Eles acenam, falam algumas coisas aqui com os profissionais da saúde. A maioria, na verdade, está dessa forma, né? Inclusive, foi a informação que nós tivemos, que quando o voo saiu lá de Manaus, todos estavam bem, conversando, né? Não sabemos se algum teve alguma piora durante o voo, mas, aparentemente, tudo segue bem. Falando da questão de registrar esse momento, a gente lembra muito da questão de ver o pessoal vestido assim, Fred, né? Não é da minha época, mas parece que a gente está vivendo algo parecido com o Césio 137, né? Todo mundo com essas roupas. E a gente, por isso, a gente pode ter um pouco de esperança, né? Que se aquilo passou, isso aqui também vai passar, né? E com a chegada da vacina, com certeza, é a melhor notícia de todas, né? Então, assim, a gente fala da solidariedade, fala também da esperança com a chegada da vacina e de que esses pacientes realmente possam todos voltar para Manaus, todos curados, todos bem de saúde, né? Voltar, voltarem todos andando num avião convencional e reencontrar logo suas famílias. Olha, você acompanha em primeira mão, né? A Reivana está lá no aeroporto, em primeira mão, a Record mostra em primeira mão a chegada desses pacientes com Covid-19 de Manaus. Lembrando que esses pacientes que foram transportados para a Goiânia são pacientes que estão em condições de serem transportados, ou seja, numa situação um pouco mais confortável que outros pacientes. Você acompanha ao vivo, em primeira mão. Aqui no Cidade Alerta, a nossa repórter Reivana Oliveira trazendo esses detalhes. A gente vê que é um desibarque lento, os passageiros, embora estejam bem, mas são passageiros que estão naturalmente debilitados. Mais de três horas de voo lá de Manaus para cá, né? Então, há toda uma logística para que esses pacientes desçam dessa aeronave, como nós estamos mostrando. Eles descem lentamente, sendo amparados por médicos, enfermeiros, para depois serem levados. Olha aí um momento, ó. Depois serem levados para o hospital, nas ambulâncias do SAMU, acompanhados também dos bombeiros. Olha lá, o momento lá que mais um passageiro, mais um paciente desce. Olha lá, tá irônico, o que eu tô falando é esse médico ali que deu suporte, que ele tá sem a máscara, aliás, sem a luva. Esse aí, ó. Ele tá sem a luva, ele pega no mesmo corrimão. Desculpem eu fazer a sua observação, mas é uma observação que eu tenho certeza que você de casa também fez. E desde o começo que eu tenho observado isso, tá? O importante é que esses pacientes chegaram aqui na capital. Ô, Reivana, quantos já desceram? Você tem mais ou menos ideia? Prédio, eu não tenho ideia exata, mas eu posso perguntar aqui. Por favor, por favor. Por favor. Quantos pacientes já desembarcaram? Você tem essa informação? Não, já tem mais quatro empenhados e já foram quatro, tá? A gente já deve estar com oito prontos para levar para o hospital. A gente tá ao vivo, Patrícia? Eu gostaria só de algumas informações suas a respeito da dinâmica. Você pode seguir aqui comigo, por favor? Vou passar aqui, tá? A Irônia Patrícia é do SAMU. Vou passar até aqui embaixo da câmera para a gente ficar. Pode vir aqui, Patrícia, por gentileza. Você tá na frente da câmera? Venha de cá, por favor. Patrícia, eu vou manter um pouco de distância e vou aproximar. Aqui, por gentileza. Só vou manter o microfone mais longe. Conta pra gente, então, como é o processo da retirada desses pacientes, né? A gente já falou aqui que eles estão passando por uma avaliação. Teve alguma mudança desde aquele momento que nós conversamos na entrevista? Então, todos os nossos pacientes vão seguir o protocolo de transporte pré-hospitalar. Pra todos eles foi feita uma triagem pela nossa equipe do SAMU, pela nossa equipe médica e de enfermeiros. Então, passando por uma triagem, fazendo uma primeira avaliação e agora seguem, conforme a classificação da ambulância, eles seguem para o Hospital das Clínicas. A informação que você tem é que todos chegaram bem, conforme o esperado? Teve alguma intercorrência durante a viagem? As informações que nós obtivemos, sem nenhuma intercorrência, todos os pacientes estão estáveis. Tem previsão da chegada do novo grupo? Você recebeu alguma informação para planejar as equipes do SAMU? Estamos aguardando. As equipes agora vão para uma fase de higienização das viaturas e já estaremos a postos para a nova missão. Tá certo. Muito obrigada, Patrícia. Tá aí, Fred, entrevista ao vivo com a Patrícia, né? A gente pega aqui os entrevistados meio que de surpresa, mas é assim para a gente poder levar a informação, né? Voltando ali, continua da mesma forma. Continua da mesma forma, né? Todo mundo, acho que desceu mais um paciente ali, está sendo preparado. Lembrando sempre que tem aí, tem oxigênio, tudo preparado, né? Como a Patrícia disse, não teve nenhuma intercorrência, não choveu. Então, felizmente, tudo dando certo para esse trabalho belíssimo aí, né? Das equipes do SAMU, dos bombeiros, dessa mobilização desses profissionais de saúde para salvarem vidas. Fred? É um vídeo que tem aí. É um vídeo que tem aí. É um vídeo que tem aí.